Bem-vindos a mais um Cabo de Sinos em Filtros. Hoje vamos ter uma convidada que já devia ter sido convidada há muito tempo. Aliás, foi convidada, mas andou bastante ocupada a vender imóveis. Isto porque, estou-te já a lançar aqui a informação prodigiada, está no top 3 de faturação da Easygesta Quinta da Bora. É Luísa Baleia. É Luísa Baleia. É Luísa Baleia. Olá, Arruba. Tudo bem? Sempre bem aqui. Você vem aqui ao Cabo de Sinos. Obrigada. Vou pedir por que começares por te apresentar um pouco como pessoa, de onde é que nasceu, onde é que nasceste, o teu percurso. Vamos lá a isto. Eu estou no imobiliário há dois anos, talvez um pouco por acidente, ou não, percurso, uma circunstância menos boa, mas pronto, essa parte adentramos. Não, uma parte boa, tiveste uma empresa. Antes disso, depois de step-border, depois tive uma empresa, tive 30 anos à frente da empresa, diretora comercial. Ok. Que te deu uma estaleca enorme. Sim, um know-how. Exatamente. Uma circunstância que não vale a pena falar aqui, vamos falar aqui de coisas positivas. Enverdei pelo imobiliário há dois anos para uma marca concorrente. Gostei, aprendi. Entretanto, conheci-te quando estava no processo de venda da minha própria casa. Exatamente. Ainda eu estava na marca antiga. Sim. Vamos frisar nomes também. Pode-se frisar. Pode-se frisar. Mas vamos evitar. Vamos evitar. Vamos transpor isso. Exatamente. Recorri três imobiliários, quatro, para promover a minha casa, ainda muito longe de pensar que ia em verdade por este ramo. Aliás, já tinha tido uma pequenina experiência no ramo, na compra e venda de um apartamento na Expo. E quem é que te deu força para vispo ao ramo? O meu filho. O meu filho. O meu filho é pela TAP e disse-me, compras-me a casa, escolhes, decoras a casa, que vejas que tem potencial que eu não tenho tempo. Porque eles estavam na Força Aérea. Eu vou para as imobiliárias, para a Expo. Só acionei uns cinco, seis apartamentos, porque por acaso até nem havia grande escolha. É uma coisa... Surpreendeu-me dentro do plafond que nós tínhamos sugerido para investir. Ele. Lá compramos o apartamento, decoramos, entretanto, ele precisou de pagar a minha imunização à Força Aérea para se candidatar à TAP. Isto é uma história, que é gira. E disse-me, agora vais tu. Nós já tínhamos forma de pagar a imunização, agora vais tu vender a casa. Temos mesmo que vender a casa. Ok. E eu, ok. Então, vendi o apartamento teu. Foste tu que vendeste. Eu que vendi o apartamento teu. Nem nessa altura nem imaginavas que era. Conheci imensos colegas, colegas, que agora são meus colegas. Claro. Comecei a falar com ele, ganhei logo ali um bichinho, nas marcas mais conhecidas, as pesquisas de ajuda, como é que eu podia promover o imóvel. Sei que vendi o apartamento por um... 30 dias, talvez, um mês e pouco. E ali usei ali, logo o capital quase todo que necessitávamos. Não tinha história aí, estagnou de continuar a minha vida normal. Quando houvesse a circunstância menos boa da minha vida, ele disse-me, não tens... Porque eu sempre tinha uma profissão, não é? É mesmo, 30 anos, não tens-te pelo menu. Vais para o meu lugar, eu para o meu lugar, sugerei-me uma marca. E foste para o imobiliário. E eu fui para essa marca. Uma boa escola, e eu para aí... Sim, mas para aí... Não vou. O lugar que é uma boa escola, aprendi-me essas coisas. E aí está. Entretanto, tinha-te conhecido, não é? Porque quando comecitei por a minha casa à venda, conhecemos aí, e como eu frequentava o Home's Place, cruzávamos assiduamente por aí, e entretanto eu andava na escola da concorrência, que também é... Que é equipe, bem próximo. É equipe, tipo nas redundâncias, não é? Qual é? Acostei connosco, vou ficar onde estou, e bom dia, no final do ano... Foi, tu começaste a 1 de janeiro, 1 de janeiro, não, não, 3 de janeiro. Eu disse... Deste ano. Ok. Eu disse, então, está bem, eu vou retirar a minha casa, também... E o que é que te fez mudar para aqui, para exigeste? O que é que... O que é que te apresentavam? A liberdade de... Podemos trabalhar nas duas versões, do exclusivo e do não exclusivo, senti um espírito de equipa mais jovem, eu já tinha decidido ir para Lisboa, para o mercado de Lisboa, também estava em... Não estava, pessoalmente, eu senti que não estava em condições de ir, dar esse passo para Lisboa, porque tinha a situação da casa para vender, e que eu precisava de controlar por perto, exato. Como tu exististe, por exemplo, acabamos por vender a minha casa aqui, pronto, quando eu mudei, depois, digo, ok, vou decidir, vou pôr a casa à venda ali, vou trabalhar ali, vou continuar, as coisas começaram a fluir bem, como tu percebeste, eu sou uma mulher ambiciosa, as coisas começaram a ser gratificantes, a ter o retorno, que eu precisava, que eu goste de ter. Diz que começaste a 3 de janeiro, e estamos a chegar ao final do ano, praticamente falta pouco tempo para fecharmos aqui o ano, e estás no top 3. Estás aqui, e dá catar com a McDonough, e o José Mendonça, portanto, vocês estão os três, ali por centímos, a lutar pelo primeiro lugar, o que é giro, o que é muito giro. É giro, é que eu tenho tido alguns pontos, muitos anos por aqui, que não deixam, não deixam tanto tempo livre. Claro, mas por ano estás preparada para pôr objetivos. Sim, sim, já me estás, que é uma opção ambiciosa, e que... E preocupas-te, que há uma coisa que tenho que referir, e já referi nas reuniões, à frente, de todos os elementos, até dar-te um pouco como um exemplo de, preocupas-te com a imagem do imóvel que estás a angriar, ou que representas, e trabalhas muito bem a parte da fotografia, essa parte preocupa-te imenso. Sim, e o cliente, também me preocupo muito, porque eu perco muito tempo com o cliente. Exatamente. E o feedback do comprador também, tanto do comprador como do vendedor... E tem corrido bem a estratégia. Preocupa-me sempre até ao atendente, percebeste que elas percam pouco tempo, mas só deixo mesmo quando o caso, quando chegamos ao dia da escritura, e depois tenho um contacto pós-escritura. Acabaste de contratar uma pessoa para te ajudar, esta semana. Sim, uma pessoa para me ajudar, talvez vá continuar aqui, porque eu achei que tem uma postura, para me acompanhar em certas ocasiões, que eu gosto de me inspirar confiança, e eu vou ser, quando vou sozinha ou quando vou acompanhada. Que tipo de pessoa é que está lá, para ir buscar um imóvel, para te apresentar a confiança. Pronto, eu gosto muito de conhecer as pessoas. basicamente vai ser uma pessoa que vai aprender o imobiliário contigo, connosco, aqui no escritório, e faz um pouco de assistência ao teu trabalho. Sim, a parte administrativa. Sim, e é uma pessoa com presença, também tem uma boa experiência, e vai te limitar para fazer coisas mais importantes como... decididamente inspira a confiança, é uma pessoa muito educada, e também com uma experiência bancária, com um otisínio ligado à banca. Quando é que ela começa? Ela deve começar esta semana, quinta e sexta, os dois livros que tem, e no próximo ano, a Luís Céia, portanto também não estava numa fase, comecei a Luís Céia, e nós duas juntas, porque tem que ser uma pessoa que eu... Porque isto, eu acho que as pessoas têm que ter confiança em nós. Claro, claro. Eu sinto que eu quebro um pouco o gelo, ao falar telefonicamente, que eu queria-me todo lado de lá para confiar o imóvel a mim. Portanto, e é nisso que eu me sinto bem. E aí uma relação, sempre, teria uma relação de amizade, de acompanhamento, de simpatia. Nós nos relacionamos bem, não é? Acho que este negócio tem que ser encarado assim, tem que ser um negócio encarado, em que temos uma hierarquia, que neste caso, nesta loja és tu, mas encaro como se um negócio fosse teu. Exatamente. E é isso que eu tento incutir todos os dias. Vocês são empresários, vocês não são empregados, vocês são empresários, porque vocês podem, vocês têm a vossa empresa, vocês gerem a vossa empresa. Exatamente. Às vezes, eu quero-se fazer algumas, não se faço eu própria, porque uma vez nos meus imóveis. O que é que achas do trabalho do Bruno? Tu sabes que o Bruno, eu sou o Faro no Muro 1 do Bruno. O Bruno está ali, está sempre atrás das câmeras, mas... Não, eu sou o Faro no Muro 1 do Bruno, não acho que eu faço um trabalho famoso. Tenta ajudar. Ajuda muito. Aliás, no início, eu acho que fui muito bem receita aqui. E foi uma das coisas que já fizemos. Me cativou, sim. A nossa equipa, isto está sempre a mudar, o meu olhar, não só aqui, como em todas, notas que as pessoas não se fixam, não é? Mas a equipa que se mantém, eu agradeço, porque me acolheram muito bem, ajudaram, pessoas que já não estão aqui. O Bruno mantém-se, outros quantos, são fantásticos. O que vai se manter? Mesmo eu agora, na promoção dos meus apartamentos lindos do Vila Galé. Fez um trabalho também muito bom. Tínhamos um trio, tínhamos dois, Frasco Vieira e eu. Claro. E a nível da exposição, já que estamos a falar aqui no trabalho do Bruno, que é basicamente expor o que fazemos e expor os imóveis que temos, o que é que achas a esta exposição que nós estamos sempre sugerindo? Não, isto é um dinamismo, é um dinamismo da empresa que nos estamos a mexer, que nos estamos a apresentar, se acho que há pessoas que não gostam tanto de... De aparecer. De aparecer. Mas eu tenho recebido parabéns dos meus colegas da concorrência que notam dinamismo. Vem no conteúdo que nós fazemos. Sim. Não queres falar da antiga marca? Qual é o nome da antiga marca? A Remarque-se. Ok. O... O Ford? A esta marca, o Ford? Não, aprendi. Não vou negar, porque não aprendi, porque assimilei. Eu também sou uma mulher de personalidade forte. Vocês já perceberam isso? Nós todos já perceberam isso. Não, vocês todos já perceberam isso. Sou uma mulher de personalidade forte. Cheguei ali, a maior parte, não me identifiquei. Tive uma grande sorte de que tive um professor que identifiquei-me bastante, que continua o meu melhor amigo e alicia-me diariamente. Para voltar? Para voltar. Eu fui um bocado rara na Remarque-se, ao fim de sete meses estava na Collection, isso é muito raro. Estava em tal... Tu tens uma coisa muito boa e tens várias, mas esta é muito boa. Tu tens muitos contactos, tu consegues ter imóveis todas as semanas para angriar, apenas com telefonemas e contactos de amigos e conhecidos e tu chegas aos imóveis assim, desta forma porque conheces muita gente. Sim. E se eu tiver mais tempo disponível... em torno... Perante pessoas que não conhecem tanta gente como tu conheces. Sim, mas é o que eu faço e conheço mais um bocadinho e conheço mais um bocadinho e medo e lido... no ginásio, é verdade, mas fala um bocadinho dos teus óbios. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu mais gostas de fazer no tempo disponível? Agora tenho bastante... Tenho muito pouco tempo de facto. Estou aqui ao pé do ginásio e nunca fui tão pouco ao ginásio, mas gosto de ir ao ginásio. Não percebo. Gosto de ir ao ginásio. Gosto de ir ao cinema. Gosto de ficar em casa agora porque esta vida é observante no domingo e eu gosto de ficar em casa. Exatamente. Ganhar um... Coisa que nunca tinha acontecido comigo na vida, primeira vez. Não mata, mas morre, não é? Sim. Gosto de refletir, gosto de ver o que é que eu posso fazer. Visto que estas últimas duas semanas não dei radiamento por vários fatores, mas digo que tenho que parar. Então agora organizo, vamos... Gostas de viajar também? Gosto de viajar. Estou aqui também para tentar cada vez arranjar. Cada vez mais. Cada vez mais. Gosto muito. Gosto de viajar. Gosto muito. Gosto de férias em agosto. Ai, haja-os para a viagem? Muito férias. Tive de férias. Também conheci pessoas. Por curso sempre conheci pessoas, tenho imóveis. Está achando melhor? Não, isto vicia. O milhão vicia, mas não estou a falar. Vicia. Eu continuei, no fim de dois anos estou viciada. Falo naquilo às pessoas amigas, ajudar, as coisas seguires. Isto porquê? Porque se eu conseguir tirar o seu endimento pensal... Sim, recomenda-me. Tenho reparado que tens recomendações. Sim, recomenda-me bastante e é bom para mim. Confio-me facilmente em mim. E quando eu tenho o tempo de fazer a tal prospeção do lugar do telefone, eu já percebi que... Fazes prospeção mais para o telefone, pelos seus contatos, não é? Não, mas agora os colegas fazem. É verdade. Fala-me das equipas. Nós criamos esta competição das equipas. As três equipas. Os partanos, elas e eles e... Ele e elas. Não, elas e ele. Elas e eles. Elas e ele. E a minha equipa. Os partanos e o EasyBest, são três equipas que criámos recentemente, se viriam nos nossos blogs, uma competição engraçada e interna. O que é que tu achas que isso tem provocado aqui na empresa, nesta competição? Nos outros... Olha, eu não... Eu sou uma pessoa que motivo a mim própria. Ok? Mas, para os colegas, estamos aqui em competição. Sim. E se calhar porque... Só na hora de engraçado. É. Já porque... Já percebiste como eu... Angari facilmente quando tenho disponibilidade. Eles próprios tentam... Essa parte da competição foi uma ótima ideia. Claro. Porque tentam ultrapassar quem está na minha equipa. Exatamente. Até porque vai haver um prémio. Não sei o que prémio. É, pronto. É o que a digas. É o que a digas. É o que a digas. O prémio também é... Ter engraçado. Aliás, eu digo sempre e aprendi-nos na concorrência. E tu dizes-me sempre isso. Sim. O que dizes o aspecto. O segredo do sucesso é um bom acompanhamento e é angariar, angariar, angariar. Estamos sempre a falar no mesmo. Tal, tal, tal. Então, eu vou ir ao supermercado comprar ovos, encher o frigorífico de ovos para ter omeletes. Ou para o amigo fazer omelete, ou para o não sei quem vir. Se nós tivermos os ovos, as pessoas vêm ter connosco para fazer omelete. Exatamente. Só que vejo agora não venho. Isso é o segredo. E uma boa angariação. Pronto. E eu às vezes fico triste pelo próprio não ter suficiente para fazer. Há uma coisa muito importante e tu fazes isso bem. Quando se faz o processo de angariação, há muitos consultores que assinam um contrato e está feito. Agora já não tenho de trabalhar mais. E não. É o contrário. A partir do momento em que assinamos um contrato de mediação emoliária, é a partir desse momento que o nosso trabalho começa. A preocupação com o plano de marketing, com o desenvolvimento, para que tudo corra bem e chegue à escritura, no negócio. E tu fazes todas as mudanças que podem surgir num bocadinho como tu já percebeste que eu tive. Há coisas que surgiram muito no caminho e eu, nesses dias, fico lá. Todos os dias. Preocupo-me. Nestes dias só temos que fazer uma coisa. Quando uma pessoa está mesmo em baixo, é ir para cá. Não vale a pena estar... Estive aí duas semanas com os processos difíceis, mas pronto. Ainda fui, depois de estar determinado, eu fico satisfeita comigo. Portanto, eu nunca abandono uma coisa. Nenhum cliente há reclamar por eu deixar de devolver uma chamada ou por deixar de resolver. Todos têm uma vontade para me ligar 24 horas com as dúvidas deles com tudo. Estes últimos processos foram assim. E no acto da escritura eu ouço a recompensa deles, fico com os olhos... é lágrima, é difícil conter porque gosta de ouvir. Isto é um negócio que comete muitas emoções. Muitas. Eu agora tive isto último que as pessoas prestavam de ir viver para outro país e estávamos ali no timing, tínhamos todo o mercado. E eu disse ninguém vai vencer, eu vou ter que vencer isto. É isto, como prometi, eu vou até o fim do mundo para fazer isto. Acabou. Confiei, confiei. Fiz sempre tudo, andei, e tu viste que eu andava e não podia falar. Deixei agriações, deixei tudo, pronto, está arremata o assunto, as pessoas estão feitas e são satisfeitas. Esse é o meu lema. Há pessoas que, de certeza que tu nunca vais ouvir aqui ninguém ligar-te ou dizer a Ruben, a consultora ou a Eza fez uma coisa mal feita. É o grego profissional que temos. Isso é escusado para mim, pronto. E às vezes eu não consigo chegar a tudo. Gosto, sou profissionalista. Mas agora tens uma sopa para te ajudar. Vai ajudar-me um pouquinho. E se calhar eu vou motivá-la a manter o rendimento de um retorno. Exato. Eu já lhe prometi que a Angria e eu alguns se vendermos a uns pelas pessoas que é motivas à pessoa. No fundo, nós estamos aqui para aqui também. Eu, essencialmente, que está a trabalhar para ganhar dinheiro. Todos para o mesmo. Exatamente, todos. Quem me disser o contrário disse Ruben, se eu não ganhar dinheiro aqui, eu sei. Exatamente. Conta 100. Eu luto até lá. Se eu fico que eles estão a ganhar, tem que estar a ganhar retorno. Não, eu sou uma missão, ainda tenho as minhas coisas, gosto de trabalhar, perguntem-me, digam-me, trabalhe aqui, dou-lhes, etc, tudo, mas tem que ter retorno. Claro. O mínimo de retorno. Para o ano, já pensaste bem nos teus objetivos, para o ano, porque este ano deves ficar bem classificada, mas não cheguei para o primeiro lugar, penso eu, pelas nossas contas. Eu não sei qual é que tem no primeiro lugar de loja. Não, pelas nossas contas, em princípio, não deves chegar para o primeiro lugar a nível nacional, mas por ano, estás preparada para... Para o ano, o meu objetivo será angariar, eu tenho mais imóveis de luz, como tu percebeste. Sim, tu gostas de trabalhar mais um segmento médio-alto. Sim. Qual é a zonas preferidas? Tuas zonas preferidas? Eu domino muito, daqui já estou a dominar Cascais, e vou tentar dominar no próximo ano, também, mas daqui, para Sintra, quase, já... Claros, agora... Sim. Domino. Isso é uma zonas muito estessa. Domino bastante, as pessoas confiam bastante em mim, e agora já estou aqui a entrar no Barrac, Brunheira... Mais média, mais média. Sim. Mais interessante. Não me motiva ir para... Não vou frisar, mas podem ficar... preferidas. Mas gostas mais desta zona? Sim, gosto mais de... Tem mais a ver comigo, entro num imóvel, com ânimo, o tipo de cliente é diferente, tenho menos clientes, não os identifico, mas sei que a compra é muito mais fácil de efetuar, tu percebes que eu... Exato. Faço uma compra à segunda, à terceira visita, ou na primeira. Sim. Se calhar, sou das consultoras que faço menos visitas. Às vezes, não é a quantidade de visitas que faz com que tenhamos mais vendas, mas as visitas bem feitas, isso sim. Eu tento ter um feedback do lado de lá, exatamente, que é que a pessoa... Posso demorar um mês ou dois, eu tentar, mas depois volto. Já comprou, se calhar agora aqui está. Pronto, tenho alguns ainda para acompanhar, alguns para fechar, mas está ali tudo ordenado, atenção, agendado. Ligar para o senhor tal, porque ele pediu-me aquilo, perguntar se o senhor não está. uns começam numa zona e acabam numa outra completamente diferente, mas eu nunca desisto, nem me chateio. Se eu vir, que é uma pessoa que quer mesmo comprar, como foi isto. Não desistes? Não, não desisto. As pessoas às vezes começam na boloura e acabam numa oito, como foi agora este último. Uma pessoa aqui do Estoril, não é? Exatamente. Tentar, não desisto. Pronto, tento ter que perceber. Essa casa foi vendida agora, a semana passada. Vivo no Monte Estoril, lá na praia, abro aqui, começou aqui na boloura a ver casas, comecei a passear com elas. As pessoas às vezes vêm com uma expectativa, não é expectativa, mas vêm com uma ideia de uma zona, e depois pode haver a mudança para outras zonas. E não é só, agora tenho aqui um caso que vem um casal que está indo assumir e eu não vi casas para a boloura. Ele não quer vir para a boloura, ela quer vir. E eu duas entre as semanas queria uma afinidade com eles. E então, vão ver se era esposa a vir para a boloura ou não. Uma zona ótima. Pronto, estamos a tentar rejeitar. Mas pouco calma, não os pressionam, tentem ver se os nossos estão com um olho, há alguma relação. E se calhar aqui a dois, três meses estou vendendo uma casa. Isso é tão. Eles. Pronto, faz isso. Agendo. Mas só roupam se quiserem, não é? A minha agenda é que vais-se controlar, estou cheia topulada, mas está lá tudo escritinho, só eu sei que eu passo o tempo todo, não falho ali nada. E basicamente sou eu. É a beleza, se entra sempre. Mais perguntas? Não, é tudo. Já estamos a... Provavelmente sempre a arte. Ainda temos tempo para falar mais um pouco? Não, em princípio, já está tudo falado. Já estamos no final do ano, vamos ter um ano melhor ainda, no próximo. Sim. Estamos a lutar pelo primeiro lugar este ano, a nível das lojas, das quase 50 lojas que existem a nível nacional. Tem sido aqui um caminho muito árduo com alguns percalços pelo meio do caminho. Mas espera-se sempre. E estamos a lutar para ficar em primeiro lugar. Próximo ano, o objetivo é superior e será também para ti um ano em grande, penso eu. Sim. o objetivo mesmo é ter um equilíbrio de angariações. Já percebi que o ajuste será aí. Pronto, já disse a minha, a pessoa que vai trabalhar comigo, vamos fazer isto, vai fazer aqui um ajuste, vemos aqui, ele também não gosta de trabalhar zonas como eu, vamos fazer aqui um ajuste de imóveis para que não sou minimamente inteligente para perceber o que é que se vende melhor e rápido. Claro, é seguro. É onde vais ocupar, tens que selecionar e dizer assim, eu vou ocupar o meu tempo com isto porque nós não conseguimos fazer tudo e temos que selecionar o que é que nos vai render mais. Já viu que tem imóveis que se vendem rapidamente e há uns que se vendem rapidamente que não têm a ver comigo, não vale a pena trabalhar porque não estou a trabalhar a dar o coração com aquilo, não é? Vou mostrar e não tem a ver comigo. Se não te realizam, não realizam. Vejo que os outros têm mais rentabilidade e é o que eu gosto de trabalhar e é o tipo de pessoas que se identifica comigo também. Exato. E se calhar é aí que eu tenho tido rentabilidade e é aí que eu também vou continuar a ter um meio, ter os meus imóveis luxo e depois ter ali o médio baixo. O médio, o médio, o que é isso? O resto, dificilmente poderás contar. Atenção, nós aqui não descolhamos o médio baixo. Claro. Trabalhamos muito o mercado também médio baixo, damos primazia ao médio alto, mas não deixamos trabalhar o médio baixo. Há que referir-se para as pessoas não pensarem que nós descolhamos concretamente e não é verdade. Aliás, uma das minhas máximas é trabalhar o mercado como um todo. Claro, cada mercado, cada segmento tem um tipo de marketing diferente e um tipo de consultor também diferente porque nem todas as pessoas trabalham bem o mercado alto. Há pessoas, nós temos aqui colegas, que não se dão com o mercado médio alto. Não se dão mais com o mercado médio baixo. se identificaram logo com o setor collection. Pronto. Eu dito que estou no testivo, um topo número um, logo, porque eles é que escolhem. É o único curso que eles é que escolhem a pessoa que tem aptidão natural para aquilo. E tenho um recorde da Remax, tenho um diploma que fui a consultora que em pouco tempo eles se olvidaram para fazer o certificado. Pronto. E eu identifiquei-me com isso. Gosto. Mas também gosto, não aparentemente bonito, sei lá, 150, 200, que esteja bem localizado. Gosto. Pronto. Identifique-me logo com aquilo. Tenho que me identificar com as coisas. Para conseguires acreditar na venda, é? É. Para sugerir à pessoa, para perceber. Pronto. Se essa é a minha tendência, não descurando aqui qualquer tipo de pessoa, eu não amo angariar terrenos. De facto, não. Sim. Todos os terrenos que eu tenho, as pessoas vêm-me estar. Claro que os trabalho também bem, porque sei, tenho conhecimentos disso. E aqui também é uma... A nossa zona tem muitos terrenos e casas para recuperar e é um dos nossos... Eu tenho conhecimento de câmaras, eu me tive, sempre trabalhei por lá, com pessoas ligadas, não tenho absolutamente problema nenhum, que sei aconselhar as pessoas. e as pessoas sentem-se seguras com o meu conhecimento mesmo em relação aos terrenos. O meu nome é de todo aquilo que eu gosto de fazer. Pronto. Obrigada. Elisa, obrigada por teres vindo. E vamos lá trabalhar para o próximo ano, não é? Exatamente. Vamos nascer em grande, novamente. Claro que vai ser. Vá. Olha, força. E vê se faz o último, o último sprint para conseguires ficar em primeiro aqui da loja, que era giro. E tu também gostavas. Gostava, claro. Se não ficar agora, fico no próximo ano, não é? Vamos a isso. Vá. Vamos lá. Força. Força. This ain't no place for no hero This ain't no place for no better man This ain't no place for no hero to call home